Tem gente que duvida, até o professor Osni Rouri, professor da Universidade Federal de Goiás, ele disse com todas as letras, para mim houve um grande complô, uma grande conspiração envolvendo muita gente aí, envolvendo imprensa, envolvendo a multidão, equipe médica, quem fez o traslado do Bolsonaro até o hospital, enfim, tem gente que não acredita. E vocês, acreditam que houve a facada? Existe terraplanismo de esquerda também, porque muita gente do PT não acredita na facada, muita gente do PSOL não acredita. Doutor Danúbio, a facada existiu, na sua opinião? Evidentemente que sim, sem dúvida. Primeiro que foi filmado, existiram testemunhas, houve todo um protocolo que existe pelas forças de segurança poder cumprir. Quando você chega ali, você tem médicos, enfermeiros, teve hospitalização, teve eslaudos. Agora, o objetivo dessa facada aqui são outros vitens que você tem que analisar. Eu não tenho dúvida de que houve um crime gravíssimo, mas não contra a pessoa física de Jair Messias Bolsonaro. Ali sim, houve um crime político, porque foi um atentado político contra a democracia, contra um pré-candidato, contra as suas ideias que ele tinha. Por mais que nós concordemos ou não, eu sou uma pessoa que não concordo com todas as ideias do presidente, mas é umas ideias que têm que ser colocadas na democracia e que têm que ser respeitadas. Valdinei, a facada existiu? O Adélio deve ser solto, na sua opinião? Bom, é como o doutor Danúbio já colocou, é inquestionável que houve a facada. A não ser que você está chamando dezenas de médicos, enfermeiros, socorristas, um monte de gente que atendeu ele, tanto em Juiz de Fora, como depois, quando ele foi levado para São Paulo, chamando todos esses de mentirosos, de pessoas que estão em conlui para criar um auê e, assim, eleger uma pessoa que estava morrendo. Quer dizer, que não estaria morrendo no pensamento dos terraplanistas do PT. É claro que houve. Agora, o curioso é que, já que ele foi diagnosticado com o transtorno, o Adélio, o autor da facada, que tentou matar o candidato, com o transtorno permanente, por que é que daqui a três anos tem que ver? Eu sei que na decisão, na sentença, colocou, ah, daqui a três anos, quatro anos, tem que analisar, fazer de novo. Ué, mas se o laudo era permanente, permanente é permanente. Na minha opinião, o permanente não muda em três anos, o permanente não muda em dez anos. E se ele era louco há três anos, ele continua louco hoje. Essa é toda a situação, ou seja, ele tem que continuar preso. Alguém que, porque as pessoas falam, né, a gente vê muito na mídia, ah, tem que matar Bolsonaro, ele devia ter morrido de Covid, ele devia ter morrido numa dessas passeatas aí, milhares de mortos, ele deveria ter sido atropelado por todas as milhares de mortos que vieram atrás dele. Muita gente fala esses absurdos. Então, aquele louco, ele pode voltar a ter esse transtorno, já que ele é um transtorno, e ele ouve isso de novo e vai falar, eu tenho que matar esse homem. Então, esse homem precisa ficar preso, continuar preso. Tem um colunista da Folha de São Paulo que disse o seguinte, né, no título do jornal, Bolsonaro tem que morrer. E isso aconteceu, não é fake news, está registrado e documentado. Chegamos a um ponto complicado, né, doutor Danube? Complicado, é um crime, né, é um crime potencializado com a utilização do meio de comunicação social que tem que ter uma função social para exercer no Estado. É o que a gente fala da liberdade. A liberdade, ela tem que ter certos limites para os dois lados. Mas, levantando o ponto que foi colocado pela professora, para a nossa jornalista Valdineia Laudislau, ela colocou muito bem nas entrevistas anteriores que há o problema do processo penal brasileiro, né. A gente citava aqui em outro debate o caso muito clássico, conhecido agora, do médico que estuprou os pacientes no Rio de Janeiro. E veja, Valdineia, a gravidade nós temos e a fragilidade do processo penal brasileiro e das leis brasileiras. Ali, naquele caso ali, os enfermeiros suspeitaram, as enfermeiras, elas gravaram para poder ter que denunciar porque elas não tinham provas e o médico pode ser solto porque aquelas provas, conforme o artigo 8º do Código de Processo Penal, elas são invalidadas porque não tinha autorização da Justiça. Hoje nós temos um crime contra o jornalista aqui em Goiás também, que até hoje nós não temos um julgamento por causa de válvulas de escape do Código de Processo Penal. Não estou falando da inocência, da acusação, mas há uma falha muito iminente em relação a isso, né. Agora você soltar, você cobrava ali naquela pessoa, olha, peraí, mas cadê a penalização? A gente fala de direitos humanos, né. Mas, olha o caso do Adélio Bispo, por exemplo, muito grave, porque em três anos você soltar uma pessoa que cometeu um atentado contra a democracia, sendo que nós colocamos aí, e eu concordei com a prisão, eu sou um dos que concordei, mas colocamos deputado federal com a ficha extensa, um caráter libado que ele tinha até ali, na prisão e com tornozeleira, né, por causa de falácio. Agora imagine quem dá uma facada e você tem que soltar uma pessoa dessa em três anos. Colocamos por quase 30 dias, ou por próximos 30 dias, um deputado federal, porque ele acusou o STF dentro do direito prerrogativo dele, né. E ali nós estamos pegando um marginal que cometeu um atentado político contra a democracia, e eu não vinculo isso, que ele fez isso por causa de qualquer partido político, eu acho que foi um processo de marginalização, e um processo muito perigoso que nós estamos vivendo agora no país novamente, que é essa, tem que matar esse, tem que tirar esse. Já o caso do Rio que nós vimos no Paraná lá, não era um crime político, né, foi um fato isolado, que não foi um atentado a um candidato ou a democracia, mas isso mostra que os ânimos estão muito à flor da pele, que nós temos que regulamentar e regular no processo eleitoral. E para quem duvida, né, foi dito aqui no Jornal Brasil Central, que a facada não existiu. Lembrando que a gente prima pela liberdade de expressão, que é um direito constitucional e sagrado. Vamos acompanhar. Peraí, 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 vamos abordar... Não, mas isso não é fake news, professor? Não, não é fake news, mas é uma coisa... Professor, leia o Lili Rossiter, leia aí o Surtado... Deixa o professor responder, que essa é uma questão muito séria, uma acusação muito séria... Acusação séria, não, eu estou dizendo o seguinte, aquele cara... Não houve facada na sua... Não houve facada. Mas é uma opinião ou uma constatação? Eu não tenho como constatar isso para a minha opinião. Está certo, então. O senhor acha, então, que houve um grande complô em relação àquela multidão que estava lá. Para não matar o cara, não, senhor? O senhor acha que teve um grande complô com a equipe médica que o atendeu, ou seja, o médico que já deu uma declaração é farsante. O hospital... Quando o Bolsonaro tira a camisa e mostra os hematomas, aquilo ali é montagem também. O hospital, a equipe que o levou, que fez o traslado para essa unidade de saúde, houve uma grande conspiração, na sua opinião, e a imprensa que divulgou, por exemplo, foi vítima também dessa conspiração. Foi. É isso, professor? É isso. Você tirou as palavras da minha boca. Ai, ai, ai. Muito bem. E a gente fala sempre, né, que, apesar de declarações fortes, é muito bom que as pessoas tenham o direito de se expressar. Independente do que as pessoas falam, a gente tem que dar o direito a essas pessoas. Concorda, doutor Danilo? É, evidentemente. No caso, eu defendi o professor, que ali eu vejo que é a opinião dele. Se ele propagar aquilo ali com intuito político, evidentemente vai se transformar na fake news. Há uma dúvida muito grande sobre fake news, se ela é criminalizada. Ela é criminalizada, Rafael. Porque a fake news, o elemento subjetivo dela é que você tenta tutelar no processo eleitoral é a igualdade, a isonomia, a verdade dos fatos. Não vejo finalidade eleitoral na fala do professor, por mais que ele tenha uma opinião perigosa, delicada. Se o elemento subjetivo, né, o presidente Bolsonaro se sentir ofendido, ele tem direito de criminalizá-lo, crime contra a honra, o partido político também reclamar. Mas ali, até ali, é uma opinião, como a Valdineia tem a opinião dela também, bastante contundente, eu tenho a minha, e aqui o moderador tenta se fugir um pouquinho das opiniões. Tá certo. E aí, Valdineia, qual a sua visão? Isso porque, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou a prisão temporária de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, investigado por mensagens e redes sociais contra o Estado Democrático de Direito. Ataques ao STF e seus membros e difundir fake news sobre integrantes da corte. Hoje em dia existe a fake news da direita, da esquerda, do centro, da diagonal, da transversal, ou só a direita comete fake news? Não, é só a direita. Pessoas da esquerda podem falar o que quiserem, tem licença poética para isso, e a direita tem mais dificuldade ou não, ou é tudo igual? Os pesos e as medidas são iguais, Valdineia, qual a sua visão? Claro que são dois pesos, duas medidas, mas uma coisa é mais importante do que isso. É importante de que sempre fala defender o Estado Democrático de Direito. Vou falar uma coisa que segura aí para não cair da cadeira, doutor Danube. Sabe o que eu vejo hoje em dia? Nós já não vivemos mais um Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque ministros do Supremo, quando vem alguém falando na rede, claro que o que o cara falou foi besteira, ninguém vai apoiar isso, e ele deve ser processado. Mas, doutor Danube, qual é o artigo, qual é a lei que existe no Brasil que fala que uma pessoa deve ser presa sumariamente porque falou besteira? Porque falou até que... Ah, eu vou pôr de cabeça... Nem falou em matar, hein, gente? Ele falou só pôr de cabeça... Pendurar de cabeça para baixo. Qual o código, qual a lei, qual o artigo que diz que isso a pessoa pode ser presa? Ou seja, nós já vivemos um Estado... Por mais absurda que seja a declaração. Por mais absurda, ele tem que ser processado mesmo, entra com a ação contra ele, inferniza a vida de um sujeito que fala uma besteira dessa. Isso eu concordo. Agora, prender não há base legal. Então, o que nós vivemos? Não é mais um Estado Democrático de Direito. Quando a maior corte do Brasil, ela pisa na Constituição, ela pisa no ordenamento jurídico, tanto nas leis processuais quanto as leis penais, o que a gente faz? Nós estamos num Estado de exceção. Essa é a verdade. Estamos vivendo num Estado de exceção. Doutor Danúbio? Tecnicamente, está bem explicado pela Valdineia um ponto de vista que ela tem em relação ao Poder Judiciário. Evidentemente que as medidas cautelares de incumprimento de obrigações de fazer, elas existem. E, evidentemente, a matéria de prisão preventiva é um desses elementos que podem ser aplicados. Então, eu não vejo o STF ou o ministro ele sair da linha da Constituição ou sair fora do que está previsto na lei. Ele não está criando uma norma nova. Ele pode estar, sim, aplicando de forma muito positiva a norma. Ele pode estar sendo irrazoável naquilo que a gente chama de proporcionalidade do tipo penal, da aplicação da pena. Mas eu não vejo ele criar nenhuma norma própria em relação a isso. De ponto que nós chegamos também a uma situação muito grave no país. Ameaça às instituições, ameaça de fechamento do Congresso, ameaça de fechamento do STF, atentado contra o próprio sistema democrático que existe no país hoje, ele leva a essas medidas. E alguns casos específicos estão sendo tutelados. E não é só do lado da esquerda, igual está se colocando. Por exemplo, o Alexandre de Moraes determinou, foi o Fachin, fez uma decisão contra o PCO por ficar acusando o Bolsonaro de neonazista. E determinou a paralisação das redes sociais do Partido da Causa Operária, por exemplo, com um partido totalmente de esquerda. Então você associar o Lula ao PCC é crime de fake news. Você associar Bolsonaro ao neonazismo ou à ditadura militar mesmo também não deixa de ser fake news. Agora, eu vejo que a justiça precisa ser provocada. Ela tem que ter uma provocação. E no caso, todos os processos que nós vemos aí houve uma provocação de partidos políticos. Como agora, esse fato do presidente reunir com 40 embaixadores para poder criticar a justiça eleitoral e falar assim, a ministra deu três dias para se explicar, para ele explicar. Ele foi provocado por três partidos políticos. Tem que ter essa provocação, né? Ou seja, provoca e o Supremo não tem a humbridade de dizer isso não tem cabimento, porque o líder da nação, como ele falou agora dos 40 embaixadores que estiveram na reunião. O líder da nação, o dia que o líder da nação, porque o líder não é o STF e nem o legislativo, é o presidente da república. O dia que o líder da nação não puder se reunir com pessoas que são políticas, porque os embaixadores são os representantes desse país, então eu não sei o que vai acontecer. E pelo contrário, o presidente do TSE, que não tem nada a ver com política, que não deveria ter, ele é eleitoral. Acho que ele está confundindo eleição com política. Ele não é um ser político, ele é um ser eleitoral. Aí ele chama os mesmos embaixadores para dizer para esses embaixadores, ó, reconheçam, por favor, na hora que eu declarar quem é o vencedor, reconheçam que é o novo presidente e pronto, já é um fato consumado. Mandem parabéns, porque isso vai ser muito importante para nós. Isso é um fato político. Isso o presidente do TSE não deveria ter feito. E ninguém questiona. Muito bem, só para a gente fechar, a gente falou aqui, a nossa produção age de maneira muito rápida. Está no ponto aí o print de uma manchete muito polêmica do jornal Folha de São Paulo, há algum tempo atrás, respeito, olha lá, por que torço para que Bolsonaro morra? É o Hélio, eu não consigo pronunciar esse sobrenome, você consegue, Valdir? É bem estranho, estou sem óculos. Schwartzman. Schwartzman? É uma coisa assim, né, doutor? É. É o nome alemão, provavelmente, o sobrenome alemão. Enfim. Esses nomes com W já têm dificuldade. Enfim. É o Paulo de Ney. Nossa. A liberdade de expressão, ela tem que ser limitada ou ilimitada. Um título desse é muito ousado, um tanto quanto complicado. Eu nunca tinha visto na minha vida, porque acusam muito, né, os bolsonaristas de serem truculentos, de dizerem coisas que não são republicanas, mas eu vejo isso de todos os lados, eu acho que está claríssimo, está cristalizado, mas tem muita gente que não gosta de enxergar. É. Ou eu estou ficando maluco, Valdir Ney? Não, eu creio na liberdade de expressão, e tanto é que ele publicou. Agora, o que é que deveria acontecer? Quem se sentiu ofendido, tinha que ir lá e processar. Não, eu vou mais, fazendo uma defesa. Eu vejo muito o Rafael reclamando, mas fake news, o Estado não deveria reclamar em relação, eu falei assim, olha, tem que ter provocação, que é matéria de direito privado. Mas aqui, nesse caso aqui, por se tratar do presidente da República, eu vejo que é matéria de direito público. Eu vejo que o Ministério Público deveria, em defesa, ou a Advocacia Geral da União, porque você está defendendo ali, não é a pessoa física do Bolsonaro, é o presidente da República. Então, eles deveriam ingressar uma ação pedindo a nota de explicação contra o veículo de comunicação que tem uma finalidade social e pública e não está cumprindo, e segundo, contra o autor, porque está incitando a desordem, incitando violência, incitando um crime. Então, eu vejo ali vários crimes permeados nessas notícias. E fala que isso é liberdade de expressão, por que eu torço? Então, esse limite da liberdade de expressão é que ele tem que ser tutelado. É por causa disso que os Adélios Bispos, lá no passado, e aí lá na esquerda, cometem esse tipo de atentado. Porque quando você pega, desculpa a palavra, mas é o que a defesa dele está alegando, não sou eu, um débil mental, e escutam a palavra dessa aqui, ele vai lá e cita a ordem. E estou falando débil mental, porque é o que eles estão alegando para tirar ele da cadeia. É o diagnóstico, né, doutor? É o diagnóstico. É o diagnóstico. Utilizado pelo advogado dele. E eu não acredito, eu acredito que ele teve consciência do ato. Se você ver os atos preparatórios, ele cometeu todos os atos preparatórios, tinha vários celulares, tinha pessoas que ele conversou, e ele foi incitado a fazer aquilo ali, inclusive com a investigação, que eu nunca vi essa investigação, quando vi a público. E é isso que leva muito o professor da Universidade a falar, não teve essa facada, porque cadê? É uma matéria tão de interesse público, quem são as pessoas que estavam por trás daquilo? Por que que é uma pessoa igual a ele, não era desempregado nada, não tinha nenhum outro diagnóstico de loucura, e cometeu um atentado desse, ele tinha vários celulares no nome dele, foi fazer compra de manhã, ficou num hotel próximo, a reunião do Bolsonaro, quer dizer, teve todos os atos preparatórios. Foi premeditado. Uma pessoa, exatamente igual aconteceu com o presidente Kennedy, sabia que ele estava ali, e ele sabia o que ele ia fazer. Muito bem. Eu concordo, tudo que o doutor Danube, eu assino embaixo. Agora só mais um detalhezinho, para ficar com aquela pulguinha atrás da orelha de muita gente. Esse homem, que dizem que é um débil mental, um coitado, alguém que não é nada na vida, pareceram dois advogados caríssimos para defendê-lo. Alguns momentos quatro, inclusive. É, mas vamos pôr os dois, que já são caríssimos, que apareceram lá, porque são bons cidadãos, porque eles têm dó das pessoas. Eu nunca vi esse povo indo em porta de cadeia, porque porta de cadeia vai advogado, iniciante, não esse povo desse escritório. Eles esperam os clientes irem até ele, mas eles foram...